O Bitcoin teve uma manhã tensa nesta segunda-feira e acabou caindo para 18.390 dólares, de acordo com dados do CoinMarketCap. Uma queda de 8%, que acabou liquidando 130 mil traders e agora o mercado está receoso. E o que será que está acontecendo é o que nós vamos descobrir agora. Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição deste vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando este link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito neste canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar um like, que isso aí vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o Bitcoin perdeu mais de 17% do seu valor na semana passada e caiu mais de 73% em relação à alta histórica de cerca de 69 mil em novembro de 2021. A capitalização de mercado da principal criptomoeda caiu pela metade, caindo de 1,27 trilhão em novembro passado para menos de 354 bilhões ontem. E em meio à ação de baixa, mais de 433 milhões de 131 mil traders foram liquidados no mercado de criptomoedas nas últimas 24 horas, de acordo com dados da Coin Glass. Desses 433 milhões liquidados, mais de 379 milhões, ou 87%, eram posições compradas, indicando a tendência de baixo do mercado. O Ethereum lidera as liquidações com 173 milhões, seguido pelo Bitcoin com 121 milhões no mesmo período. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda por valor de mercado, cai para menos de 1.300, uma queda de 11% nas últimas 24 horas. Após a fusão, em 15 de setembro, o Ethereum perdeu mais de 20% de seu valor, com seu valor de mercado agora em torno de 159 bilhões. O Ethereum caiu 73,30% em relação ao seu recorde histórico de 4.891, registrado em novembro de 2021. Os volumes de negociação de NFTs no Ethereum caíram mais de 18% nas últimas 24 horas, de acordo com dados da CryptoSlam. No indicativo mensal, os volumes de negociação em NFTs baseados em Ethereum caíram quase 30%. Outras criptomoedas importantes, incluindo Polkadot, Avalanche, Shiba Inu, Polygon e Cardano, também registraram perdas de 10% a 12% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap. E bom, pessoal, essa ação de baixa no preço do mercado provavelmente tem correlação com o aumento da taxa de juros do Fed, que vai ser anunciada e está prevista, pelo menos, para essa quarta-feira, a data de amanhã. E pode ser um aumento de 50 a 75 pontos bases, mas sem descartar um possível aumento de 100 pontos. Outro motivo é que, no domingo, a dificuldade de mineração atingiu a sua alta histórica e isso significa que a mineração agora precisa de um alto poder computacional, afetando os mineradores e, principalmente, o preço do Bitcoin. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.